Nesta sexta-feira o Mineirão ainda recebia o trato final para a estreia da Copa, mas torcedor que é apaixonado de verdade, não sabe esperar. Confiantes e muito barulhentos, encheram o entorno do Mineirão de cornetas e alegria. Depois de tanto tempo longe de uma Copa, vale qualquer sacrifício. As placas amarelas, por exemplo, denunciam. Esses malucos vieram de moto da Colômbia até aqui. Agora merecem aproveitar. Estou tomando caipirinha, é rico. E o que achou? Mañana, Colômbia, 2-0 Grécia, campeões do mundo, Belo Horizonte. Quantas tomou? Eu tomo 7 caipirinhas. Cientes, por isso estás dizendo que a Colômbia será campeão. Mas nem só de caipirinha viveram os colombianos. Brama, quebrama, quebrama. O único que venden? Sim, mas a cerveja colombiana é melhor. A cerveja pode até ser, mas o time, hum, difícil. Eu acho melhor ele passar essa taça para cá. Pode ser brasileiro? Não, não, não. Rosa, Colômbia. Que? Não, não.